Com mais de 300 páginas e informações reunidas durante oito meses de apurações, o relatório final da CPI da CEMIG recomenda ao Ministério Público de Minas Gerais o indiciamento de 16 pessoas e 8 empresas. A maior parte dos citados no documento são executivos da CEMIG. Indícios apurados pela CPI apontam o envolvimento desses funcionários na contratação irregular de várias empresas sem licitação. A CPI recomenda que o presidente da CEMIG, Reinaldo Passanese, e o diretor adjunto de gestão de pessoas Hudson Félix Almeida sejam denunciados juntamente com o diretor jurídico Eduardo Soares e outros funcionários por contratação direta ilegal. Esse crime ocorre quando empresas são contratadas sem licitação, mesmo nos casos em que a lei prevê o procedimento. Os indícios de crime em relação a Eduardo Soares também incluem corrupção passiva, que ocorre quando o funcionário público pede ou recebe vantagem em função do cargo que exerce. O relatório ainda pede o indiciamento de Hudson Félix e do gerente de provimento e desenvolvimento de pessoal da CEMIG, Rômulo Provetti, pelo crime de peculato, que acontece quando o funcionário público usa do cargo para se apropriar de bens ou valores da administração pública. Outro nome citado no relatório é o de Evandro Negrão de Lima Júnior, dirigente do Partido Novo em Minas. A CPI sugere ao Ministério Público que ele seja investigado para apuração de possíveis irregularidades. Sem cargo na CEMIG ou no governo Zema, Negrão de Lima confirmou à CPI que indicou e negociou valores para a contratação da empresa ESEC ligada a integrantes do Partido Novo. A CPI também recomenda ao Ministério Público a ação por improbidade administrativa contra os 16 citados da CEMIG e mais 8 empresas. O objetivo é apurar lesão ao patrimônio da CEMIG causado por funcionários ou empresas a partir da compra de bens ou serviços superfaturados ou por fraudes em licitações. Uma das empresas citadas é a ESEC, indicada por Evandro Negrão de Lima para recrutar o atual presidente da CEMIG. Outra empresa relacionada à improbidade administrativa foi a IBM, contratada sem licitação por mais de R$ 1 bilhão para prestar serviços à CEMIG durante 10 anos e sob cláusulas consideradas lesivas à estatal. Entre as conclusões apresentadas no relatório da CPI da CEMIG está a tentativa da atual gestão de privatizar a empresa sem autorização da Assembleia, a partir da venda de subsidiárias da estatal com prejuízo ao patrimônio público. A CPI também constatou fragilidades na execução de contratos da CEMIG com empreiteiras, como a falta de materiais para obras contratadas pela estatal. A má prestação do serviço seria uma estratégia para aumentar a insatisfação dos consumidores com a CEMIG, além de sucatear a estatal para privatizá-la. A comissão também concluiu que a atual gestão adotou a estratégia de substituir funcionários concursados da empresa por profissionais de mercado para facilitar o sucateamento da estatal e a continuidade de práticas criminosas na CEMIG. O relatório final da CPI prevê a tramitação de um projeto de lei sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócio por empresas estatais. O documento final da comissão ainda traz várias recomendações de providências a serem adotadas pela atual gestão da CEMIG, como revogar a norma que autoriza a ocupação de 40% dos cargos de chefia por funcionários não concursados, restringir a convalidação de contratações apenas nas situações excepcionais e emergenciais, reavaliar os termos do contrato com a IBM, adotar um plano estratégico para fortalecer a CEMIG como estatal, melhorar a prestação de serviço à população e reduzir tarifas. O relatório final da CPI da CEMIG e os documentos reunidos pela comissão serão enviados ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Justiça de Minas, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Tribunal de Contas Estadual, ao Ministério Público de Contas de Minas, à Comissão de Valores Mobiliários, à Receita Estadual, ao representante dos acionistas minoritários da CEMIG, ao Ministério Público Federal e à Controladoria Geral de Minas. O relatório também será encaminhado ao governador Romeu Zema para avaliar a necessidade de imediato afastamento das pessoas citadas no documento que atuam na CEMIG.